Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje continuando com The Thinking City. Vocês viram que no episódio passado, né, a gente visitou lá a casa do homem infectado, né, por sinal, um paciente do Dr. Grant. Infelizmente, o cara, não sei, né, mano, o cara não tava lá, a gente só conseguiu algumas amostras de algumas coisas. Eu acho que eu vou começar o seguinte, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Encoberta, casa do homem infectado, olha lá, o norte do Porto é onde a gente foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, não dá pra dar uma viagem rápida aqui, né, vamos tentar achar uma cabine telefônica. Que aí a gente consegue dar viagem rápida de uma forma melhor. Eu acho que eu vou dar viagem rápida aqui perto da delegacia, né, oeste da encoberta aqui. Por quê? Porque a gente conseguiu, né, novas evidências e pode ser que essas novas evidências, né, a gente consiga novas informações, apesar de essas evidências a gente ter pegado para o Dr. Grant e não pro policial, né. Mas vamos tentar, né, não custa nada, né, meu irmão. Então, chegadinho, vamos dar uma explorada lá, vamos dar uma ida lá. Vê o que que pega. Ai, filhão, impaciente como sempre, né. Bom, escolha evidência, vamos dar uma olhada. Tá, o livro secreto de Liz não é porque o livro secreto de Liz é, por sinal, um documento que a gente pegou, né, na casa do homem infectado. Que, por sinal, é o Dr. Grant lá que pediu para a gente pegar essa parada, né. Na verdade, ele não pediu, tá. Foi uma evidência que a gente achou escondida na cama, né, da Liz. Que é a garotinha, né, que sabia o que que estava acontecendo. Sabia o que que estava pegando e mesmo assim... Não falou nada. Hospital Santa Maria, eu acho que ali a gente vai poder dar um fast travel aqui. Ou uma viagem rápida aqui para o centro da encoberta para a gente ir no hospital lá. E pelo menos fala para o Grant as coisas que a gente conseguiu fazer, né, na casa do... Do homem infectado. Olha o garotinho ali viajando. Foi a casa de Jim Bells, isso, mano. Jim Bells é... é o cara que... Que fascinante o que é o cara a morrer? Que fascinante o que é o cara a morrer? Transforma-se. Eu acho que o seu vomito é contagioso. Hum... Se o que é, nós temos que quarentenhar. Essas Revenants Lethian são uma enorme atividade. Essa cidade não poderia sobreviver uma epidemia como essa. O que você chamou? Revenants Lethian. Oh, você pode agradecer a professora da Universidade por os nomes que não se abençam. Tchau. Leandro Secreto, Guia de Westerbrook. Pegamos bastante coisa, hein, galera. Pegamos até munição de calibre 12 ali. Muito bom, velho. Pesquisa de campo, né? O Dr. Grant me pediu pra visitar uma loja no Porto da Salvação, na Rua Wildhand, ao sul da Rodovia Polares. Mesmo antes da inundação, o dono da loja era perseguido por monstros em seus sonhos. Ele pode saber algo útil sobre as criaturas. Melhor perguntar a ele sobre isso. Legal. Por sinal, a loja no Porto da Salvação, Rua Wildhand, envolve outra vítima dessas visões, né? O dono da loja era perseguido por monstros em seus sonhos. Então, o cara tinha visões igual a primeira vítima. Centro do Porto da Salvação, Rua Wildhand. Vamos dar uma olhada aqui. Portinho da Salvação. Vamos dar um zoom aqui. Opa, a gente achou aqui, ó. Ó, tá manjando o Paranauê, hein, velho? Tá firme no negócio, hein? Pelo menos manjando de endereço na Itágua. O problema agora é chegar lá, hein? Que parece que tá muito longe, né? Vamos lá usar a cabine telefônica. Pra gente dar um fresh travel lá. E sair fora. Acho que depois é bom a gente passar... Eu quero descobrir o apartamento também do... Tá, é aqui mesmo. Quero descobrir o apartamento do... Do Charles também, do nosso personagem. Pra gente aqui, ó. O centro da Baia do Refúgio Soturno, ó. Acho que tá por aqui o apartamento dele, se eu não me engano, né? Porque é logo no começo do jogo. Mas eu acho que... É uma boa a gente ir por cima, galera. Sabe por quê? Porque, assim, ó. O centro da Baia do Refúgio Soturno... Ele é uma área que a gente já andou bastante por lá, né? Aqui no leste das conchas, a gente não explorou tanto, mano. Então vamos por aqui mesmo, né? Aqui eu acho que a gente vai... Tem coisas novas pra gente descobrir. Beleza? Apesar, né, de lá também, com certeza ter. Porque a gente não explorou tão aprofundado, assim. Beleza, ó. Vamos lá. Eu acho que eu vou marcar aqui. Pra gente seguir uma linha reta. E logo depois a gente... Dá a volta. Vamos lá, Sheclops. Só vai, molecote. Rapaz, esse barquinho aqui tem... Tem força, hein, meu irmão? O visual dele pode não parecer tão... Agradável aos nossos olhos, né? Mas... Esse aguenta a pancada, hein? Hum... Deixa eu ver. Tá, acho que a gente pode manter reto. E logo mais lá na frente. A gente vira à esquerda. Opa. Avenida Seismith. Rua da Abolição. É... Vamos continuar. Descendo essa ilhota aqui. Vamos ver se... A gente consegue pelo menos um... Um lugar, um... Sei lá, onde tem uma cabine. Pra gente dar viagem rápida por aqui, né? Porque senão fica complicado. Toda vez que a gente precisar vir pra cá, a gente... Tem que fazer esse caminho longo. Nada, velho. Não tô vendo nenhuma. Nenhuma cabine telefônica. Dá uma olhada nesse buraquinho aqui. Ver se tem alguma coisa. Ah! Arrasta isso pra fora aqui. Vamos ver se vocês vem. Será que a galera ataca aí? Eles tacamada, né, mano? Nossa, mano. Estunou eu aqui, velho. O cara não corre. Quando ele vomita na gente. Caramba, mano. Conseguimos dobrar o bichão. Opa, molas melicoidais. Limite de carga atingido. Pálvoras e cartuchos. Limite de carga atingido. Ah, mano. Eles deram respawn atrás aqui. Caramba, mano. Nossa, eu vou morrer, velho. Olha o tanto que ele arrancou. Tudo quanto é tipo de monstro aqui. Filho da mãe. Rapaz, esses bichão é melhor que um sniper americano. Então é de brincadeira. Acerta a gente de longe. Ah, beleza. Parece que a gente saiu... Do outro lado aqui, né? Beleza. Nossa, a gente vai e segue a quebra esquerda depois. Vamos lá, jovens. Troféu com peixe estranho. Guia de Westerbrook. Pesquisa sobre a fauna de Oakmont pós-inundação por professor E. Westerbrook, Universidade de Oakmont. Parte 2, lefianos. A forma dos lefianos é semelhante à dos humanos. Depois de numerosas autópsia, posso afirmar com confiança que existem múltiplos patógenos que causam essas mutações em vítimas humanas. Suas colônias parecidas com bulbos agem como corações extra, assegurando o fluxo de líquidos linfáticos cheios de bactérias. O fluido é coletado no antigo estômago humano e pode ser expulso pelos lefianos com imensa força. Os imortais menos estudados têm regeneração rápida e recebi relatos sobre aparições que desaparecem. Certo, mano. Aqui tá falando sobre os lefianos. Lefianos é aqueles bichos que a gente viu, né? E logo depois foi falar com o Dr. Grant. E aí ele explicou pra gente sobre isso. É uma... Ele deu uma aula pra gente sobre o que é esses mutantes, né? Beleza. Bom, eu acho que... É, vai dar na mesma também. Se a gente quebrar ali na direita ou aqui e continuar, vai... A diferença é que só vai dar a volta. Isso, agora quebrar a direita aqui mesmo. E logo na frente à esquerda. Isso, garoto. Será que dá pra descer aqui? Nada, mano, vai aparecer sobre a residência do cara? Caramba, mas... Não é aqui, mano? Será que tem algum lugar aqui atrás que eu dei uma explorada pra gente... Descer do barco? Nada, hein, mano? Não é possível. Onde será que tá essa parada, velho? Pior que não dá pra conversar com ninguém, mano. A loja do antigo paciente sendo de porto da salvação com o Wilton. Tá, beleza. É... Uma coisa que eu não percebi aqui... É que logo ali na diagonal ela desce aqui, ó. Tá vendo? Ela desce e continua aqui embaixo, ó. Ah, então vamos voltar lá, mano. Por isso que a gente não achou, hein. Por isso que eu não achei o negócio, hein. Foi na metade da rua, Luano. Brinca não, meu irmão. Vamos lá, fi. Vamos continuar mais... Além ali da rua. E aí a gente consegue alguma coisa. Mundo da salvação. Que estranho, né, mano? Parece que... Tava no caminho certo. Tinha que voltar e quebrar a esquerda aqui mesmo. É, aqui já passou. Mas vamos continuar na rua esquerda aqui. Ah, beleza. Aqui continua a rua Wild Hand. Só que ela continua em terra firme. Então, com certeza, a gente pode achar alguma coisa. Churrasquinho. A gente pode achar alguma coisa relacionada... A esse outro personagem que tá tendo visões. Quebrar aqui na direita. Continuar. Opa. Acho que é aqui, hein, galera. Loja de ex-paciente. Ah... É o ex-paciente do Dr. Grant, mano. Dr. Grant. Vamos dar uma... Rilada aqui. Aí, beleza. Vamos ver se tem alguns loot aqui. Depois a gente... Musiquinha bizarra, né, não? Caramba, esses bichão de novo. Descer a marreta nisso, filho. Falar a marreta, será que é? Nossa, pra cá, maledeto. Tá smokando ali, ué. Brincadeira aí. Perde a visão do papai. Esse bicho não é bobo não, é pra você ver. Lascando o smoke aqui pra... Nossa, que escuridão, mano. Eu não vou descer lá embaixo agora, não. E pelo que parece, aquele bichão tá doidinho em me descer, né? Mas eu não vou descer agora. Tô sentindo cheiro de... Sabe o que, galera? B.O. O cara decidiu se automedicar depois de ter visitado o Dr. Grant. Que que será que deu, hein? Na verdade, cadê esse cara, mano? Tô só dando uma... Revisada aqui na munição. Mas na verdade, a gente vai descer a marreta nesses bichos. Boa. Só uma retada, rapazão. E o outro doidinho pra me descer lá embaixo, né? Mas eu não vou não. Vou dar uma segurada. Esses bloodstains would definitely attract wild beasts. Ai, filhão. Fica quietinho aqui, vem cá. Vem cá. Nossa, que merda, cara. É que não tem uma trava de mira, né, mano? Beleza. Essa musiquinha tá... Estralando, meu psicológico. Aqui você não passa, filho. É que ele não me viu mais, mano? Ah, acho que ele me viu. Ah, não. Que droga, velho. Beleza. Beleza. Opa, resposta do hospital. Os sonhos perturbadores dos quais você esqueceu podem ser resultados da infestação de Eumintos. Sua descrição das criaturas que vê e sente durante o sono é reminiscência de algumas formas de vida parasitárias. Recomendo que siga a receita abaixo pra preparar uma pomada que eu mesmo criei. Isso deve aliviar seus sintomas e eliminar de todo e qualquer parasita. Bom, com certeza isso aqui ele deve ter mandado alguma carta pro hospital falando sobre tudo que aconteceu com ele. E essa foi a resposta do hospital. Nitidamente dá pra ver, né, mano? Vamos dar uma olhada. Acho que aqui em cima a gente já eliminou os bichanos. Musiquinha bizarra tocando ali. É a hora de descer lá embaixo, né? Vamos lá. Puts, galera. Que merda, hein? Mais um suicida, mano. Cara, por incrível que pareça ter um sentimento bizarro, velho. Não esperava isso não, velho. Eu não acho que ele vai me dizer muito sobre esses monstros. Com certeza a gente não vai conseguir nada agora, hein? Nossa, que merda, cara. Bilhete de suicídio não consigo aguentar mais. Não posso deixar eles me pegarem. Toda vez que eu os vejo em sonho, eles aparecem me tocando com suas mãos frias. Me perfurando com suas caudas. Essa é a única forma de acabar com o sofrimento. Que cai e me perdoe. É, jovens. Infelizmente, mais um aí. Não sei se seria... Caramba, que susto, velho. Infelizmente, mais uma... Não sei se é suspeito, né, mano. Mas... Mais uma fonte aí de informações. A gente perdeu. Infelizmente. Beleza. Mais um. Olha o negócio. Tudo escuro aqui, mano. Caramba, velho. Isso. Nossa, que escuridão, galera. Que bizarro, né, mano? Parece que o negócio escurece o cenário todo. Caramba, vamos sair daqui. Beleza. Mais um. Pra coleção. Esse aqui eu acho que vai ser um pouco chato, hein. Ele é mais rápido, né? Deixa eu repassar aqui, não. Ó. Ó. Ah, que mentira. Mais um. Ah, maravilha. Bom. Acho que agora a gente pode descer tranquilão aí embaixo e ver, né, velho. O que que tá sucedendo. Nossa, que merda, hein, cara. O maluco suicidou. A gente perdeu a informação. Já o segundo, né. Na verdade, não o segundo que suicida. Já o segundo que a gente encontra morto. Do homem infectado. Ele deve ter morrido com certeza, mas, né. A gente não encontrou o corpo. Munição de 3.8. Opa, pegou bastante coisa aqui agora, hein. Bixi, a insanidade aqui tá braba, hein, galera. Por que será, mano? Nada aqui relacionada... Caramba, mano. A insanidade aqui dele. Caralho, mano. Bizarro, velho. Vamos usar aqui um pouco de... Anti-insanidade, né. Bom. Eu acho que aqui não tem mais nada pra gente fazer, né. Mas vamos tirar uma fotinha disso aqui. Do carinha ali também. Não sei se vai... Agregar alguma coisa, mas... Acho que podia ficar guardado também, né, mano. Caramba, que bizarro, hein, galera. Meus amigos. Limite de carga atingido. Vamos ver se a gente... Cria algumas coisas aqui pra gente usar. O que tem disponível, né. Pra gente pegar as outras coisas. Correspondência em rede hospital. Os sonhos perturbadores dos quais se esqueceu. Pode ser resultado em... É... Só descrição disso aqui. A gente já... Bilhete de suicídio. É... Não posso deixar ele me pegarem. Tá, esse bilhete de suicídio aqui com certeza ele vai servir pra alguma... Evidência, né. Pra gente pegar, mas... Vai ser um pouco mais difícil porque não tem localização, jovens. Então a gente vai ter que caçar o trem logo depois. Não tem nem com bilhete de suicídio do dono da loja. O dono da loja, ele mora na Wild Hand, né. Mas... É esse penduradão aí, mas... Não faz sentido. Já está tudo consumado. Caramba, mano. Que bizarro. Essa área aqui tá tendo um... Uma insanidade monstra, né. Acho que a gente pode dar um rolê. Partir daqui. Apesar de... Tá em dúvida sobre evidências. Bom. Com a visão aqui, nada, né. Demais, né. Belezeira, então. Tirar uma fotinha aqui do negócio. Tirar do colchão aí também. Caso, né. Sai disso aqui, que isso aqui tá bizarro, velho. Beleza, galera. É o seguinte, mano. Eu acho que... É uma boa hora de a gente encerrar esse episódio por aqui, né. Porque... O que que aconteceu? Fomos atrás do outro paciente do Dr. Grant. E infelizmente o cara se suicidou, velho. E não tem como a gente pegar informações relacionadas à continuação desse caso com ele. Mas é lógico, né. Que a gente vai descobrir outras coisas. Ah, mano. Esse é o mesmo caminho, mas por cima. É lógico que a gente vai descobrir outras coisas no decorrer da jogatina. Não através desse... Desse baseia aqui que suicidou, tá ligado? Enfim, eu agradeço muito, muito pra você que assistiu até o final do vídeo. Belezeira, jovem. Muito obrigado mesmo de coração. Eu espero muito que vocês tenham aí uma semana produtiva e abençoada. E claro, né, mano. Se gostou do vídeo, não custa nada aquele likezão que ajuda no fortalecimento do canal. E no crescimento do canal também, tá, galera. Quando vocês dão um like no vídeo, né. O YouTube entende que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo por aqui. Beleza? Então, não esquece do dedão no like, hein. Não esquece, jovens. Pelo amor de Deus. Rapaz, essa cidadezinha aqui tem muito mistério, hein. É muito mistério. Isso aqui tem muito pano pro chão ainda. Será que a gente vai conseguir desvendar o mistério, né. Por trás da base, né. Que é a morte do Albert, mano. Será? Ah, jovens. Veremos. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Belezeira. Se gostou, não esquece do likezão. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Vocês são foda pra caralho, meus irmãos. Deixa no comentário aí o que vocês estão achando também, tá. Não esqueçam. Isso aí ajuda demais. Nossa, eu tô querendo parar aqui, mas eu não tô querendo parar, né. Opa. Uma nova porta, hein, galera. Uma nova porta, mano. Outro suicídio. Galera. Outro suicídio, mano. O próximo episódio vai ser insano, hein, galera. Tá vendo? Nossa, eu quero encerrar o vídeo, mas a vontade de jogar é maior que tudo, né. O próximo episódio vai ser insano, hein. Enfim, um grande abraço. Tudo de bom sempre. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. O próximo episódio vai ser insano. Obrigado.